Oi pessoal, aqui é a Maria da Família Zaca, hoje eu vou fazer pra vocês essa batata aqui na conserva, tá? Muito fácil, gostoso, tá? Que vocês podem servir aí pros convidados, tá bom? Então, agora nós vamos fazer batatinha, cebola dessas pequenininhas, sabe aquela batata de boteco? Então, eu vou reproduzir aqui pra vocês da minha maneira, tá? O que eu vou usar? Já lavei as batatas, tá aqui bem lavadinha, aqui também eu descasquei, procurei não cortar esse fundinho pra não abrir, tá? Aí o que que vai? Pimentão picado, pimentão vermelho, amarelo, cebola não, azeitona cortadinha, aqui pimentão também é o amarelo e o verde, uma casquinha de cebola aqui, uma cebola grande, picadinha, aqui ó, uma pimenta dedo de moço, vocês tiram a sementinha e deixam assim cortadinho, ó, cortei em rodela e depois em dois, tá? Aqui também vai alho, cheiro verde, vocês deixam umas salsinhas assim grande, tá? Porque daí na hora de colocar no vidro, ele fica bonito, e tomate cereja e um vidro, quem não tem vidro, pode usar um colorex também, não tem problema, tá? Ou potinho de plástico, aí é o seguinte, agora eu vou colocar no fogo, pra cozinhar, as batatas, já tá com água aqui, vou colocar batata numa panela e vou colocar cebola em outra panela, tá bom? E nessa água aqui pra cozinhar, eu vou colocar um copo de vinagre, eu gosto mais do vinagre de maçã, tá gente? Agora vocês podem usar o que quiserem, é um copo de duzentos ml de vinagre. Quanto tem de água, tem? Tem um litro. Ah, é um litro de água e duzentos ml de vinagre? Aí vocês podem assim calcular mais ou menos, tá gente? Aqui também. Aí liguem o fogo. Tô colocando aqui uma colher de sopa de sal. Tá? E agora eu vou deixar o que? Depois que levantar a fervura, vocês deixem mais ou menos dez minutos e olhem, tá? Se a batata não pode desmanchar, ela tem que tá durinha, tá? Porque ela vai ficar em conserva. Olha aqui, gente. Já levantou fervura. Então agora vocês prestem atenção, tá? Aí vocês vão mexendo aqui na batata, vai conferindo até a hora que você vê que tá cozido. Não deixa amolecer demais, tá bom? Tem que tá firme. E aqui vocês aguardem uns dez minutinhos mais ou menos e vocês já tirem a cebola. Aí pessoal, pronto aqui, ó. A batata já tá cozida, tá? A cebola também já tá cozida. Agora o que a gente vai fazer? Tudo aquilo que eu falei que era pra picar, aí vocês vão colocando tudo numa travessa aqui, ó. Vou bozar, que acho que não vai precisar disso tudo. Aí a pimenta. Aí a pimenta. Azeitona. O alho. Vai só misturar isso aqui. Pronto. Tá bem misturadinho. Agora vocês pegam um vidro ou no lugar que você... Ou qualquer coisa que vocês vão colocar, tá? Aí aqui no vidro. Deixa eu separar um pouquinho aqui, senão não vai dar. Vocês passam assim, ó. Fica bem colorido, bem bonito. E o cheiro verde que eu esqueci, gente. Vou colocar o cheiro verde picadinho. E aqueles que eu falei pra deixar um pouquinho maior, tá vendo? Aí. Vem aqui. Forra um pouquinho no fundo. Pega as batatas. Coloca as batatas e as cebolas assim, ó. Aí vem com essa mistura de novo. Joga. Essas folhas inteiras aqui fica bonito se você colocar assim, ó. Mais pra decoração, né, bem? É. Pra ficar bonito, né, querendo? A gente come também, acho que um pouco com os olhos, né? Verdade. Se não te... Aí os tomatinhos cereja, vocês também coloquem assim, tá? Tá arrumando pra ficar bonitinho. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Pronto, pessoal, olha. Já coloquei tudo aqui. Agora o que que a gente faz? Coloca um copo de 200 ml de vinagre. Um copo de 200 ml de água. E, gente, dois copos de 200 ml de azeite extra virgem, tá bom? Pronto, pessoal. Deu aqui dos... Dois copos de 200 ml. Tá? Agora vamos fechar aqui o vidro. Misturar um pouquinho. Tá vendo? Bem colorido. E o que que a gente faz agora? A gente leva na geladeira e vai ficar por aproximadamente 3 horas, tá? De se comer. Tá bom? Aí como que vocês podem servir isso? Vocês podem comer tirando aos poucos, pra ir comendo. Ou se tiver convidados pra um almoço no domingo, aí vocês peguem, virem tudo numa travessa e colocam na mesa. Aí as pessoas comem à vontade. Tá bom? Isso aqui, gente, quebra até o galho, sabe pra quê? Sabe aquele dia que você tem o arroz e o feijão? Você não sabe o que faz? Aí você pega um negócio desse e come, que o arroz e o feijão fica uma delícia também. Tá bom? É, eu aproveito e frito um bife também. Então tá, é isso aí, tá, gente? Depois a gente experimenta, mas com certeza o da Maria vai ficar uma delícia, e o de vocês... Vai ficar melhor ainda. Mas façam aí, tá, gente? É muito gostoso. Tá bom? A turma costuma chamar isso de batata de boteco, né, gente? Só que o meu é um pouquinho diferente. Tá bom? Fica uma delícia. Aproveita e se inscreve no canal, deixa um like esperto aí, e ativa o sininho. Falou? Tá bom, gente. Até a próxima. Até, gente. Tchau.